Esse aí é meu parceiro, fecha comigo e nunca deixa a peteca cair Esse aí é meu parceiro, fecha comigo e nunca deixa a peteca cair Se eu precisar de uma mão ou de uma força qualquer Ele tá junto sempre firme e não dá de mané Ele quer agir do carvão, o prato garfo a colher O fogo a cair nem ainda chega cheio de mulher Mulher, mulher, mulher Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos Ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho Como quem diz eu quero ser seu Quero ser o seu amor Vizinha, eu não sei o seu nome Vizinha, você também não sabe o meu Vizinha, se o seu for Julieta Vizinha, o meu pode ser o meu Vizinha nova, todo mundo tá ligado Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namoro Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É montareia pro meu caminhão Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não O meu cunhado já me avisou Que se eu der mole ele vai me entregar Vamos nessa que tá dando sorte A nossa energia ela é muito maior É um lance legal pra caramba Que empurra a galera pra cima É a mistura de pop, moleque De rock, confeta, samba e sepidina Você vai gostar do clima Você vai querer dançar Os manos são gente fina Imaginação de apaixonar Você vai gostar do clima Você vai querer botar Então bota a mão pra cima E vai a noite, vem um dia e eu aqui pensando Um cigarro atrás do outro e fumo sem parar Da janela eu vejo o trânsito congestionando No meu peito o coração parece buzinar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu